Agora 7h41 da noite aqui em Goiânia, Goiás, gabinete 44, o gabinete da verdade da cidade segue sem parar o programa Voz de Goiás na Câmara, agora a segunda parte menor do que é a primeira, sempre dividido em três partes o programa, hoje quinta-feira 25 de maio de 2017. Comando do facebook.com barra Cajuru Goiás e do facebook.com barra do Cajuru, além das outras 20 redes sociais, aqui estão ao seu dispor, à esquerda os faces perfis, as fanpages, páginas e as maiores audiências na tvcajuru.com, no canal Cajuru Oficial do Youtube e no Twitter, arroba Real Cajuru, além das demais redes e dos grupos de zap com mais de 200 mil goianos recebendo diariamente nossos vídeos postados. Registre aí por fineza o print da confirmação hoje de nossas três maiores audiências, três maiores audiências do Cajuru na internet, Cajuru Oficial é a página, é o canal, desculpe, do Youtube. Aí está a um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e dezenove visualizações, agradecidíssimo. O Twitter, agora arroba Real Cajuru, Twitter arroba Real Cajuru, aí está com duzentos e dezessete mil seguidores. O Twitter, agradecidíssimo também. O facebook.com barra Cajuru Goiás, aí está, este é o perfil, ele só pode ter cinco mil amigos e mais seguidores. O total até agora é de cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e seis seguidores e mais cinco mil amigos, ou seja, quase cinquenta e oito mil pessoas seguindo este Face. E o outro que tem o selo azul é o facebook.com barra do Cajuru. Você não mostrou até agora o selo azul. O selo azul é a prova só para quem tem mais de cem mil seguidores em uma página, fanpage, em um facebook. Entendeu? Você não conhecia? Jura? Que ignorância? Desculpe, trabalha há tanto tempo em TV. Ele mexe com o Instagram, né? Aí ele não conseguiu buscar a imagem. Na próxima vez, na terceira parte, você prova? Porque eu não gosto de mentira, entendeu? O selo azul, prova aí, estamos com cento e vinte e quatro mil, é isso? Seguidores, sim. Cento e quatro mil. Não, cento e vinte e nove mil curtidas e cento e vinte e quatro mil seguidores. Sempre que uma página passa de cem mil, ela recebe um selo azul, um tratamento VIP no facebook. Entendeu, cara pálida? E vamos, então, para a segunda parte com o Cajuru Desafia. Ô, Vitor, vem mostrar para ele o selo azul, Vitor. Vem, Vitor Campos de Oliveira. Sem nenhuma briga com respeito, até porque eu adoro, o vereador Felisberto Tavares voltou a ser vereador depois de pedir demissão ou ser demitido pelo prefeito Iris Rezende, porque ele não concordou em assinar contratos irregulares superiores a cem milhões de reais na Secretaria Municipal de Trânsito, a SMT. E aí, eu aproveitei, aproveitei no plenário e fiz um desafio gentil, educado, a ele manda para o ar. Vereador Felisberto Tavares, em função de sua postura ética, me orgulha à sua volta nessa casa. E me orgulha mesmo. Agora, falei fora do ar com o vereador Elias e penso e até dei uma comparação do futebol onde vivi 40 anos. Quando um treinador ouve do presidente eu não quero te demitir, mas peça demissão, porque você não está fazendo o que eu quero, aí ele vai, convoca a imprensa e pede demissão. Eu acho que foi o seu caso. E eu gostaria muito, porque o seu suplente, Edson, me mandou um áudio ontem dizendo que o senhor saiu por não concordar em assinar contratos superiores a 100 milhões. Se isto proceder, por favor, vereador, use a tribuna na próxima sessão e nos explique que contratos foram estes superiores a 100 milhões na Secretaria Municipal de Trânsito, pois isto é muito grave e eu tenho certeza que se proceder o senhor não ficará em silêncio. Cajuru, eu não sei qual a fonte que V. Exª buscou essa informação. Da minha boca não foi. Aí a cobrança da fonte, talvez, o responsável pela fonte talvez garanta a verdade, a veracidade dela. Eu não falei em contrato de 100 milhões. Vereador Feliz Beto Tavares, o senhor até gaguejou um pouco aí, desculpe. Não? A fonte é o seu suplente amigo pessoal, que deixou a Câmara hoje, o silencioso Edson Automóveis. E não mais silencioso, ele enviou um zap a mim que eu coloquei no ar ontem. E repito aqui agora, tem aí? Foi ele quem falou e contou por que o senhor se demitiu ou foi demitido da Secretaria Municipal de Trânsito por não concordar em assinar contratos irregulares superiores a 100 milhões de reais. Eu não falo nada na minha vida sem prova, Feliz Beto. E você sabe, e por isso gosta de mim e é recíproco. Gosto de você. A prova está aqui. Porque ele não quis assinar contratos milionários de mais de 100 milhões de reais e ele como polícia federal e vai aposentar agora, nunca deu problema para ele, nunca teve uma mancha na carreira dele. Aí esse contrato foi feito por outras pessoas. E lá na frente vai dar problema. Aí ele falou, eu não assino isso não, porque ele sabe que dá problema. Hoje foi preso quatro diretores e dois secretários por causa de rolo desses contratos que ele faz. Então, ele agiu bem, ele é muito honesto. O seu suplente mentiu? Se ele mentiu, o senhor diga na tribuna, terça-feira que vem, próxima sessão. Do contrário, espero que o senhor explique realmente por que saiu ou se foi demitido e quais são esses contratos irregulares superiores a 100 milhões de reais. Isso é muito grave. Um deles é aquele da Eliseu, COP e Companhia Limitada, com investigação na CPI da SMT. O contrato de fotossensores em Goiânia? Por favor, espero o seu posicionamento e tenho certeza que o terei, Felisberto Tavares. O Laerte Vasques mostra agora o que eu pedi, para não haver dúvida. Quem tem mais de 100 mil seguidores em uma página do Facebook, recebe este selo aí. Estão vendo? É o selo azul na frente do Cajuru Goiás, que é a página facebook.com.br do Cajuru. Para você acessar, tem que ser facebook.com.br do Cajuru. E ali você viu o selo azul, porque tem mais de 100 mil seguidores. Tem 129 mil curtidas até agora e 124 mil seguidores. E direto para Cajuru, liberado! Também em nenhum momento sem discussão. Apenas respeitando o direito dela de defender quem ela é da base. A base governista marconista. É o papel dela, é o direito dela. Eu não vou brigar nunca nem com ela e nem com ninguém por isso. Só que eu tenho o direito de discordar. A vereadora Sabrina Garacês subiu na tribuna para defender o governador Marconi Perillo, dizendo que o vídeo da delação da JBS Friboi inocenta o governador. Que o vídeo diz que o governador nunca deu nada para Friboi. E o perdão fiscal de 1 bilhão e 300 bilhões não é nada isto? Não significa nada? Assim eu respeitosamente discordei da vereadora e ela entendeu a minha discórdia e eu entendi a sua defesa. Tudo bem, vocês comentem e vocês façam seus julgamentos. Assim, para mim, tem que ser a vida pública. No ar. Vereadora Sabrina Garacês, eu quero lhe propor uma reflexão. O Ministério Público Federal acaba de convocar este empresário que a senhora citou, o Ricardo Saúl, para que venha à Goiânia e esclareça o seguinte sobre o vídeo. Quando realmente a senhora tem razão, ele fala que o governador Marconi nunca pediu nada, o Ministério Público ia perguntar para ele, e o perdão fiscal de 1 bilhão e 300 milhões? Isso aí não foi nada? Isto não significou nada? Como se perdoa fiscalmente uma empresa como a Friboi em 1 bilhão e 300 milhões? Em troca de nada? Pelos lindos olhos do governador Marconi Perillo? Portanto, entendo a sua posição, mas ele terá que se explicar ao Ministério Público Federal o conteúdo dessa gravação e por que o governador nunca lhe pediu nada se ele da Friboi ganhou um perdão fiscal. Quando eu estava falando na galeria, aos gritos, os professores e professoras xingavam os vereadores que não quiseram assinar o pedido de demissão do secretário municipal de educação, Marcelo Ferreira, feito por mim e só assinado por outros sete vereadores. A maioria da Câmara não concordou, que é um direito dela, e eu já aqui falei o nome dos outros sete vereadores que me acompanharam e concordaram com o meu requerimento. Para que não pare dúvida, prestem atenção até para aqueles que concordam com a vereadora Sabrina. Ela defendeu este vídeo aqui. Eu coloquei no ar, na primeira vez, anteontem, às 8h05 da manhã, quem duvidar, procure, anteontem, hoje é quinta, terça-feira, anteontem, 23 de maio, 8h05 da manhã, lá está a postagem, nunca sai do ar, no facebook.com.brcajurugoias. Coloquei o quê? Na íntegra, e aí vem a parte em que o sócio proprietário da JBS, Friboi, diz o quê? Ele diz, cansei de dar dinheiro ao Marconi e Pirillo através do Jaime Rincon, mas ele nunca deu nada a nós da Friboi, a mim da Friboi. Não é assim mais ou menos no vídeo? Mostra, e aí eu vou comentar e dizer em que a justiça discorda frontalmente do pensamento da vereadora e de toda a base marconista. E de muitos jornalistas, alguns por grana e outros talvez por convicção, que estão inocentando o governador Marconi e Pirillo, achando que este vídeo perdoa o governador, pelo amor de Deus. Eu estou pasmo, atordido, estupefato. O vídeo é este aqui, assistam. Eu acredito mais uma vez. Eu falei para ele, vou fazer com você igual eu fiz com o Marconi e Pirillo. Cansei de dar dinheiro para o Marconi e Pirillo através do Jaime Rincon. O Marconi e Pirillo nunca fez um nada para mim no estado de Goiás. Vocês, o BSDB, são todos a mesma coisa. Vocês veem que essas almofadinhas, todas arrumadinhas, depois sono da agenda, não faz mais nada. Mas tudo bem, vou acreditar em você. E aí abriu um crédito para ele, abriu um crédito para ele, que acabou chegando em quase 100 milhões. Crédito de propina. Crédito de propina. Se ele ganhasse o governo, ele ia pagar a gente em forma de benefício. Sim. Então foi negociado dessa forma. E essa promessa de vantagem futura. Claro, claro. Com toda a franqueza, fiquem livres, sem ofensa, aqueles jagunços pagos pelo Marconi para me atacar desde 1999, que denunciou este governador, juntamente com o bicheiro gangster Carlos Cachoeira. E também respeito o governador quando ele acerta, como Bolsa Universitária e outros motivos, outras ações dele. Agora, critico mais, porque, na minha opinião, merece mais. Como inocentar o governador Marconi Perillo nesse vídeo, senhoras e senhores goianos? Disse aí o sócio proprietário da JBS, Friboi, que cansou de dar dinheiro ao Marconi, através do Jaime Rincon, mas que o Marconi nunca deu nada para a Friboi, JBS. Não deu como? Se ele deu, com aprovação da Assembleia, e todo mundo em Goiás sabe, um perdão fiscal na ordem volumosa de R$ 1,3 bilhão, no final do ano de 2014, depois da eleição em que Marconi foi eleito. Isso não é nada, esse perdão fiscal? É por essa razão que o Ministério Público Federal vai convocar esse marginal sócio proprietário da Friboi e perguntar a ele. São várias perguntas. Primeiro, o senhor cansou de dar dinheiro ao Marconi? Quantas vezes o senhor deu? Quais os valores? O senhor deu em dinheiro? Em cash? Em caixa 2? Em doação legal? E qual foi a contrapartida? Recebeu o que a empresa Friboi em troca? E no caso do benefício, quase R$ 100 milhões em carta de propina, aliás, em crédito de propina, esse benefício foi para o governador Marconi Perillo eleito? Esse benefício é qual? O governador beneficiou a Friboi em que? Foi no perdão fiscal, repito, de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões? Então, desculpem. Se estiver errado, eu peço desculpas. Não tenho compromisso com erro. Agora, dizer que este vídeo inocenta o governador Marconi Perillo, aí é demais. Ou não, Laerte? Hã? Mais alto. Ele disse lastimável. Lastimável, lastimável, concordo com você, lamentável, repugnante, pelo amor de Deus. Agora, a base governista defender é um direito dela, pronto, acabou, não discuto. Um abraço do tamanho do Estado de Goiás para o Jonas Pinto, Aparecida de Goiânia, Jimmy Braga, Nápoles, Viviano Carvalho, Goiânia, Bruno de Mendonça, Santa Helena, Daniela Fraga, de Panamá, Goiás. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo, com o máximo, por favor, de amigos, amigas e de pessoas. Assim tem que ser a vida pública, na minha opinião, eu como seu empregado público antipolítico e 100% voluntário. Cada um tem a sua visão, cada um defende a sua base. Eu não tenho base, não tenho líder político, não tenho grupo político, não existe Marconi, Íris, Caiado, ninguém que me defende, não tenho ligação política com nenhum, nunca pedi favor nenhum deles. O único desses líderes políticos, desses líderes políticos, que eu tenho amizade, hoje talvez não, porque ele está bravo comigo, porque eu não falo publicamente que sou aliado dele, nunca fui. Ele foi aliado do Aécio Neves, quando o Aécio demitiu Jorge Cajuru, eu, cara pálida, ao vivo de Rede Nacional na Band em 2004. Ele não foi solidário a mim, ele continuou amigo do Aécio Neves. Eu falo do Ronaldo Caiado. Tenho o maior respeito pelo Caiado. Agora, politicamente, ele lá, eu cá. Só que existe uma amizade e uma gratidão. Ele já salvou a minha vida. Como médico, na cirurgia do diabetes, que ele providenciou tudo para mim, nunca vou esquecer, e também de morte. O senhor Vônia Almeida, da UDR, foi na casa do narrador Edson Rodrigues, da Rádio 730, com um revólver na mão, entrou na garagem, para me matar. Dizendo, sai daí Cajuru, que eu vou lhe matar. Porque eu namorava a filha dele. Isto aqui, em Goiânia, aconteceu. Ali atrás, do Martim Sererê, onde era a casa do narrador Edson Rodrigues, que está viva, sua esposa Leila Rodrigues, o seu filho Edson Júnior. Todos viram, acompanharam. Então, gratidão de amizade, eu vou morrer, devendo ao Ronaldo. Agora, caiado. Agora, politicamente, cada um na sua. Então, não tem o grupo. Independência total, não abro mão de ser assim. Só dependo de vocês, da sociedade goiana, e de mais ninguém. Em um minuto ao vivo, volto com a terceira e última parte do programa, a voz de Goiás, da Câmara ao vivo, aqui do Gabirete 44, agora 8 horas e 1 minuto da noite. mais um projeto de lei, aprovado depois da CCJ, em plenário, por unanimidade. O Banco do Lixo, você vai conhecê-lo. Ainda, pecuária, máfia, SGPA, poluição sonora, audiência pública, hoje, no Ministério Público, e vem uma senhora da AMA, a Agência do Meio Ambiente, do município de Goiânia, e fala que existe uma cláusula perpétua, que não pode tirar a pecuária de onde está, a 5 quilômetros do centro de Goiânia. Que ela não pode ser em outro local, afastado da cidade de Goiânia, como ocorre em todas as cidades do Brasil. Toda pecuária, em qualquer cidade do Brasil, se localiza em região afastada da cidade, em Goiânia não. E ela diz que existe uma cláusula perpétua. Doutora Quênia, me desculpe, faça-me o favor, me ajuda aí. Isso é uma barbaridade, isso não é cláusula, isso cheira a corrupção. Quem fez este contrato dando essa cláusula, segundo a senhora, a perpétua. Perpétuo, para mim, é Deus. E não é para todo mundo, porque tem um monte de ateu, que eu respeito, todos, cada um na sua. Agora, cláusula perpétua. E tem vereador que pode ser preso, preso, por causa da fraude, da corrupção, do escândalo no Parque Mutirama, 70 milhões roubados do dinheiro público em venda de bilhetes nas últimas quatro gestões municipais, segundo o Ministério Público e declarações dadas pelo atual presidente da Getul do Parque Mutirama, o Alexandre Magalhães. Atenção, Alexandre, o ex-presidente do Parque Mutirama, secretário ex, Sebastião Peixoto, está viajando, disse que volta e vai desmoralizar o senhor. Será? Um minuto ao vivo, eu volto com a terceira e última parte do programa aqui do Gabinete 44. Tchau.